Música Fala aí galera, beleza? Meu nome é Leonardo e hoje eu trouxe aqui pra vocês mais uma gameplay de The Sims 4 Então se vocês estão animados aí com esse episódio, já deixa um joinha aí embaixo porque é muito importante Então deixa aí o seu gostei, se inscreva no canal caso você ainda não for inscrito, né? Acabou aqui de paraquedas porque finalmente galera chegamos aos tão esperados 50 mil inscritos E agora a meta é o Icenká, o Icenká eu acho que todo youtuber assim sonha com o Icenká Então muito obrigado, já queria agradecer galera pelos 50 mil inscritos, vocês são demais E justo hoje galera, logo hoje o canal completa 2 anos, sim, o canal está de aniversário Então vamos cantar todo mundo parabéns juntos, parabéns, tô brincando galera Mas hoje o canal completa 2 anos de idade e eu só tenho a agradecer vocês por estarem aqui comigo Porque se não fosse por vocês, nada disso seria possível Então muito obrigado por fazer parte aqui do canal, por fazerem parte, por sempre estar comentando no canal Por sempre dar joinha, por estarem aqui comigo mesmo, muito obrigado E vai ter surpresas, hein? Aguardem aí que algumas séries vão voltar, desafio de ser bebês Ó, joguei no ar que talvez esteja voltando aí com tudo Então aguardem que teremos surpresas com séries novas, só aguardem galera E muito obrigado mais uma vez pelos 50 mil inscritos Mas bom, eu já peço perdão por estar sem fisicão hoje Eu espero que vocês não se incomodem tanto E vamos lá, vamos começar aqui a jogar, que é o que importa Mas então galera, no último episódio muitos de vocês comentaram pra ela morar aqui com o amigo dela Que eu já esqueci o nome inclusive, o Ricardo Porque vocês amaram o Ricardo, vocês amaram o prédio dele E galera, não, ela não vai morar aqui Ela vai passar uns tempos aqui, até porque o nosso foco não é esse O nosso foco é a família, né, a gente tem que cuidar de todos os Sims Mas ela vai ficar aqui até o bebê nascer, beleza galera? Então eu espero que vocês gostem E aliás, será que vai nascer nesse episódio? Segundo trimestre Em 0 minuto, ela vai entrar no segundo trimestre, ok Eu vou acordar aqui ela, porque não está no horário de dormir Vou mandar ela lá fazer um lanche aqui na cozinha Cozinhar pra eles, né, então ela vai cozinhar O que ela pode fazer aqui? Vamos ver o que ela pode fazer Vamos fazer um... Uma salada verde tamanho família, né Que saladinha verde sempre é bom Então acorda aí, vai fazer salada verde Ela tá super desconfortável A gente estava no bar no último episódio, né, mas eu trouxe ela pra casa Porque coitada, né, gente Ela tá grávida e ainda de um bebê vampiro Que deve sugar muito mais as necessidades dela, né E opa, opa, opa Que enquanto isso, na outra residência A Débora foi promovida a blogueira Blogueiríssima, gente Não é só a filha que é blogueira, não A Débora também é super blogueira A mãe puxou a filha E o... O Ricardo entrou em casa, finalmente Ela tá aqui fazendo a saladinha E o Ricardo tá sendo um ótimo amigo por ceder a casa, né E ele tá aqui E... Eu acho que ele não gostou da gente Isso não é apropriado Por favor, pare Fomos expulsos Ricardo Não, não, gente Ele não tá deixando a gente cozinhar Será que ele não vai deixar continuar a salada verde? Vamos tentar Será que a gente vai ser expulso, gente? Da casa do... Será que o melhor amigo dela não quer mais ela aqui? Ele vai expulsar ela? Vamos tentar continuar Se ele não gostar, a gente pega... Ele não gosta Ok Ele não gosta Então vamos pegar só uma refeição rápida Vamos... Ou melhor Vamos pedir uma pizza? Eu acho que seria legal a gente pedir uma pizza Já que ele não quer que a gente use a cozinha dele Vamos pedir uma pizza Não tem coisa de serviço aqui? Poxa, sério que a gente não pode pedir pizza na casa do... Do Sim? Então ok, né Então vamos aqui comer uma refeição rápida Vamos comer um congelado de micro-ondas, né Não tem muito o que a gente fazer Porque ele não quer que a gente cozinhe Então tá, né Vamos ver se a gente fazer um congelado Ele vai ficar meio bravo Ele tá meio mal, né Vocês estão percebendo Ele... Não sei o que está acontecendo aqui, galera Mas... Tudo bem, ó Ele parece congelado Era abuso de mais usar a cozinha dele, né Ele já tá sendo um ótimo amigo Então não vamos reclamar Ele já tá sendo um ótimo amigo Então não vamos reclamar Da hospedagem A gente pode tomar um café da manhã Quando amanhecer Alguma coisa assim Numa cafeteria Mas por enquanto a gente fica só Se contenta com o micro-ondas E com o nosso cafezinho aqui, né Mas enfim Ela tá aqui comendo Ela ficou meio triste Vocês viram a cara dela? Ela ficou um pouco triste Com a situação Mas ela tá aqui comendo aqui A comidinha dela de... Congelado de micro-ondas Que não tá com uma parede muito boa não, hein Mas ela tá aqui comendo E depois que ela terminar de comer A gente vai vir aqui falar com ele, né Porque coitado Vamos... Não dá pra agradecer ele, não? Amigável Discutir trabalho da grande notícia Vamos... Elogiar o traje dele Elogio o traje dele Porque a gente tem que ser amigável com ele, né Então eu elogio aí E ela já terminou de comer? Não, come aqui o controlado de micro-ondas Você nem terminou de comer, minha querida Termine de comer Ah, ela terminou de tomar o café Ela tava terminando o cafezinho ali dela E depois Eu vou mandar ela Tomar aqui um banho Vamos aqui tomar um banho De banheira Porque ela merece A higiene dela tá baixíssima Então toma aqui um banho Ela terminou o banho dela, né Agora ela tava aqui usando a privada E ela acabou de comer E ela continua com fome Gente, esse bebê tá sugando muitas forças dela Tá tipo suga-suga, né Mas enfim Vamos aqui limpar Ou ainda dá pra comer Ah não, ainda dá pra continuar comendo? Ela não comeu tudo? Ok, então vamos continuar ali, né Vamos terminar de comer E depois que ela comer Ela vai vir aqui assistir ao canal De romance E vamos desligar esse sono aqui, né Vamos aqui desligar Assiste ao canal de romance E meu Deus do céu Ela tá morrendo de sono Mas ela também precisa de diversão Então assiste aí Ela trabalha amanhã? Ela trabalha amanhã Mas a gente não pode fazer aqui A... Atualizar os dados na mídia social agora Porque o amigo dela tá usando o computador, né Então é abuso demais Falei dali Então vamos colocar ela pra dormir Né Então dorme aqui que é melhor Dorme E amanhã da manhã a gente pode acordar mais cedo Opa, opa, opa Eu tenho uma pergunta importante pra você Quer passar um tempo comigo? Na mansão Acônico O Caleb tá convidando a gente pra ir lá Vamos Vamos pra lá Vamos Eu acho que é importante A gente pode até dormir lá Essa noite, né Então vamos lá Vamos ver o que o Caleb fica com a gente E chegamos na mansão de Caleb Vamos ver aqui, né Vamos falar com ele Pena que ela tá morrendo de sono, né Mas vamos convidar o Caleb pra sentir o bebê Por que não? Opa, acorda aí minha querida Você não dorme Não durma no rolê E vamos ver se o Caleb vai querer sentir o bebê E aí? Será que ele vai sentir? Eu acho que ele gostou Gente do céu Eu acho que ele gostou, hein Ele tá aqui sentindo o bebê Eu acho que o Caleb foi um bom pai O que vocês acham da Fernanda futuramente virar uma vampira? Porque, né Eu acho que vai ser muito ruim O filho dela ser vampiro E ela não, né Gente Porque, imagina Ela Gente Acho que deve ser Vai ser muito ruim, né Então eu acho que no futuro A gente pode transformar sim Ela em vampiro Mas eu acho melhor agora A gente entrar Entrar aqui dentro da casa Porque a gente sabe que o Caleb não vai transformar ela, né Porque o Caleb gosta dela Mas Os vizinhos Estão atentos no pescocinho dela, né Então vamos entrar aqui Antes que algum vampiro Apareça e morda ela Então vamos aqui entrar E vamos dormir Porque ela está Porque ela está Morta de sono E ela não gostou da comida Do De micro-ondas Será que o Caleb Deixa a gente usar a cozinha dele? Se é que ele tem cozinha, né Porque ele é vampiro Ah não Ele tem cozinha sim, ó Ele tem uma cozinha aqui Será que ele deixa a gente usar? E fazer uma comidinha Para todo mundo? Talvez, né Talvez Mas agora O importante é que ela está dormindo E daí quando ela acordar Ela vai trabalhar, né São 6 horas da manhã Eu coloquei ela aqui Para acordar O Caleb Pelo jeito nem dormiu Porque, né Vampiros Mal dormem direito E... Cadê o computador dessa casa? Não tem computador? É sério? Porque eu quero que ela faça A tarefa diária dela Pera, vamos dar um pause aqui E procurar um computador Não é possível que o Caleb Não tenha um computador Dentro de casa Talvez aqui Não, aqui também não tem computador Será que eu estou vendo? Será que tem computador E eu não estou vendo? Gente, eu não acredito Que o Caleb não tem Um computadorzinho Aqui dentro de casa A gente consegue fazer check-in aqui Responder e-mail A gente consegue responder e-mail O que a gente tem que fazer? Atualizar status na mídia social Hum, mas respondendo e-mail Eu acho que já ajuda, né Então vamos responder e-mail E o Caleb não tem computador Que maravilha, galera Um vampiro sem computador Eu não mereço isso Eu realmente não mereço isso Enfim, ela já respondeu ali os e-mails E agora que a gente já dormiu aqui Na casa do Caleb e tudo mais Eu vou mandar Ela... Ela de volta pra casa do amigo dela, né Porque lá ela pode Pode usar o computador em paz E voltamos aqui pra casa dele Vamos bater na porta E vamos ver se ele vai abrir, né Bater na porta Porque ele já foi um pouco grosso Da última vez com ela E gente, essa grávida Tá muito saideira, né Gente, ela não para em casa Vocês estão percebendo? Tá, vamos aqui atualizar o status Na mídia social Rede social Vamos atualizar o status Antes que ela comece a trabalhar E onde é que está ele? Ele está aqui em cima Ok Ricardo está aqui E o Caleb Sobre que tem uma festa Maluca acontecendo O Caleb, pelo amor de Deus Ela tá grávida Não convide uma grávida pra uma festa Ela atualizou o status Ok, concluído E ela tem que ter 100 seguidores Eu acho que ter 100 seguidores A gente consegue fazer agora Então vamos aqui Em rede social E vamos Atualizar o status Mais uma vez Que daí eu acho que a gente já bate Os 100 seguidores E é bom pro desempenho dela, né O Ricardo, pelo jeito Não parece se importar Da gente estar usando o computador dele Ele só não gosta mesmo Que a gente use a cozinha Ok Então deixa ela ali Terminar de atualizar o status E ela ganhou 20 seguidores E a gente chegou com 95 Então vamos atualizar o status Mais uma vez Para chegar ao total De 100 seguidores E o que que vocês acham De ela Ó, atualizar o status De ela contar pro irmão Que ela tá grávida Eu acho que pro irmão Pelo menos ela podia contar, né Pro... Como é que é o nome dele? Que eu já até esqueci o nome dele É o Igor Eu acho que pro Igor Pelo menos ela podia contar O que que vocês acham? Eu acho que seria uma boa, né E ela ganhou 20 seguidores E agora tem 115 Olha que legal Ela tem bastante seguidores agora Vamos discutir interesse com ele Conversar aqui com o Ricardo Que tá puxando um papinho com a gente Vamos alegrar o dia dele E vamos convidar Vou pedir pro Ricardo Sentir o bebê também Vamos Então vamos aqui Convidar pra sentir o bebê Ele vai aqui sentir o bebê E aí Será que ele vai querer? Eu acho que vai, né É uma coisa muito importante E aí Tá todo mundo sentindo o bebê E gente Eu acho que a mãe vai ficar muito brava Quando descobrir isso aqui, hein Não sei O que que vocês acham? Vocês acham que ela vai ser Vai apoiar Ou ela não vai apoiar? Me digam aqui nos comentários O que que vocês já acham Eu vou mandar ela ali usar o banheiro Mas ela tá morrendo de fome Ela está morrendo de fome Eu acho que depois do trabalho A gente vai ter que sair pra comer E o expediente dela Começa em cerca de 1 hora Tá, eu acho que dá tempo De a gente comer alguma coisinha Vamos aqui comer um cereal Comer uma refeição rápida Um cereal de manhã, né Porque a gente precisa se alimentar Ainda mais ela Que tem que alimentar um bebê vampiro Não é nem um bebê É um bebê vampiro Então ferrou total, né Eu espero que dê tempo De ela comer pelo menos um pouquinho E depois a gente tem que agradecer Muito ao Ricardo Pela oportunidade De estar morando aqui No apartamento dele Por uns tempos, né Então Vamos lá Termina de comer aí Ela tá bem feliz Conversando com Conexão profunda Ó, ela gosta da conexão Que ela tem com ele Ela tá numa conversa agradável O ambiente tá decorado Então tá tudo certo aqui pra ela E agora os dois Estão indo trabalhar Ó, os dois aqui Indo trabalhar juntos E quando eles trabalham É hora da gente voltar Pra nossa família Nossa casa aqui Que eu já estou com saudade deles Do Igor E da Débora Então vamos aqui voltar Quem aí tava com saudade Já dessa casa Vamos ver o que tá acontecendo Por aqui, né A Débora tá bem O que ela precisa fazer? Ela trabalha hoje? Ela não Ela não trabalha hoje E ela precisa atingir o nível 2 Na habilidade de escrita Então vamos mandar ela escrever, né Vamos aqui escrever Continuar a escrever Boa noite, amigo Abajur E Olha, você para de ver TV Ah, tá, ela tá parando E o Igor Ele vai ser promovido Na próxima vez que ele for trabalhar Ele trabalha em 22 horas Então vamos ver o que vai rolar, né Vocês viram que no último episódio O Igor teve um oba-oba com a Zoe Pelo jeito eles estão se dando bem Mas não sei, gente Não sei se eu quero o Igor com a Zoe A Zoe ainda não 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 tô certo ainda dele com a Zoe Tá, como é que ele tá? Ele tá ótimo O que o Igor está fazendo? Deixa eu jogar esse prato aqui fora Porque essa casa aqui já tá uma zona O Igor está no quarto dele Jogando The Sims Claramente eu Tá no quarto jogando The Sims No quarto da irmã ainda Não tá nem no quarto dele Tá no quarto da irmã Jogando The Sims Vê se pode E como é que é a relação dele com a Fernanda? Ah, é uma relação boa Eles têm uma relação boa Uma relação de amizade Mas enfim Eu vou colocar ele pra escrever no diário Porque faz tempo que a gente não bota o Igor Pra escrever no diário Né Então escreve aí no diário o Igor E eu vou jogar esse prato de macarrão Do quentário dele fora também Porque temos que colocar ordem Faz tempo aqui que não estamos na casa Então vamos aqui fazer as nossas coisinhas Débora tá como? Débora tá ouvindo a música ali Enquanto escreve Tá bem inspirada E ela tá quase no nível 2 de escrita O que é ótimo, né? Porque pra ela ser promovida Só precisa isso E ler livros Então quando ela atinge o nível 2 A gente vai colocar ela Pra ler uns livros, né? Então Vamos lá Débora atinge aí o nível 2 Já atingiu Ótimo Então vamos desligar aqui o som Gente, eu não sei porque Tudo que eles fazem Eles fazem com música Parece até eu Tudo que faz tem que botar música Enfim Vamos aqui ler alguma coisa Vamos ler aqui alguns livros E eu acho que a gente podia pedir um cartão postal, né? Vamos ver se a gente encontra algum correspondente Pra ganhar um cartão postal Pra gente começar a usar nossas coisas, né? Então vamos Segredos vampíricos Ó Procurar informações Se a Débora descobre Que ela tá grávida De um vampiro ainda Que a filha, né? Gente, eu acho que isso vai dar ruim Enfim Vamos aqui mais escolhas Hum... É socializar? Será? Encontrar o correspondente Eu acho que é Então depois que ela lê Ela vai encontrar o correspondente O Igor tá escrevendo no diário Essa família é muito escritora Vocês já perceberam, né, gente? Enfim Ele terminou de escrever Vou mandar ele limpar esse copo Depois ele vai usar aqui o banheiro Vamos lá E eu acho que só por enquanto Enquanto isso Débora está ali lendo Na verdade Eu vou pedir pra ele Encontrar o correspondente Que é mais fácil, né? Deixa a mãe ele ler Vou mandar ele vir aqui Hum... Quero socializar, moço Será que eu posso? Aqui, ó Mais escolhas Socializar-se Encontrar o correspondente Encontrar o correspondente Porque eu quero ganhar Algum cartão postal Pra colocar aqui No nosso quadro de avisos, né? Então vamos ali E depois que ele fizer isso A gente pode vir aqui também E escrever um bilhete para Vamos escrever um bilhete para a Débora Vamos escrever um bilhete para a Débora E ele vai escrever um bilhete Pra Fernanda também Dizendo que está com saudades Pra quando ela voltar pra casa Ela lê Enfim Vamos ali procurar o correspondente Vamos ver se ele acha Ele está andando de traje de banho Pela casa Porque esse guri não tem modos Eu publiquei nos fóruns de correspondentes Agora vê se alguém responde Será que é assim? Consegue mesmo um cartão postal? Eu não me lembro, galera Será que eu fiz certo? Hum... Eu... Opa Estão ligando pra ela Quem é? Parabéns por ter conseguido aquela promoção no trabalho Você merece Gente, o Caleb está sendo Ótima pessoa Ele está lembrando da Gente, ele está lembrando da Fernanda Toda hora, hein? Estou gostando de ver Mas enfim Vamos... Será que é em web? Pesquisa Navegar na internet Gente, é ali mesmo Encontrar o correspondente Que a gente consegue cartão postal? Me digam Me digam Porque daí se for, né? Enfim Aqui dá pra comprar livros Fogos é difícil Aqui não é Eu acho que era ali mesmo Eu acho que era ali Enfim Ele escreveu um bilhete A Débora pode ler o bilhete? Ler bilhete Ela pode Vamos aqui ler o bilhete Ela já concluiu aqui a... 75% feito, tá? Então ela vai ali ler o bilhete E depois ela continua lendo o livro Gente, onde é que ela acordou o livro? Ah, tá aqui no chão Ela vai reler o Purdinho Hospital Enfim Ela... Ela leu o bilhete? Gente Ela leu nessa velocidade? Bilhete legal Ah, essas notas foram ótimas Ah, ela leu o bilhete Que legal Ela gostou do bilhete E aí? 75% feito ainda Ô, minha querida Dá pra você terminar de ler o livro? Nunca te pedi nada Eu quero que você conclua aqui 100% Fernanda trouxe 174 pra casa hoje Fernanda Você não pode entrar em casa Foge Fernanda, vem pra cá Você não pode entrar em casa Se a sua mãe ver você com esse barrigão Ela te mata Eu não sei o que a Fernanda louca tá fazendo em casa, né? Onde é que a mãe tá? Onde que a mãe tá? A mãe tá aqui lendo Ela já terminou, concluído A mãe já terminou de ler E a gente tem que voltar pra casa do amigo dela, né? Porque, gente Ela não pode ficar aqui de jeito nenhum Antes dela ir pra casa do amigo dela Eu trouxe ela aqui na cafeteria Porque vocês já viram que ele não gosta muito Quando a gente usa a cozinha dele, né? Então é melhor ela comer por aqui Enfim Pega aí Ó, você pagou pelo canole Pegue o canole Olha que legal Bonito, né? E daí de quando ela terminar de comer A gente vai pedir uma quentinha pro amigo dela E daí A gente vai pra casa Ela tá fazendo aqui com uma Tá fazendo umas amizades Ela não tá com uma cara muito feliz Essa gravidez tá consumindo muito ela Também, né, gente Ela é super jovem ainda E já tá grávida Gente do céu Ela se meteu numa furada Mas pelo menos o Caleb Tá sendo legal com ela, né? Então é o que importa Chegou aqui nosso pãozinho de chocolate Coloca aí no inventário aí E, galera Nós vamos para casa agora E eu só vou encerrar esse episódio de hoje por aqui Foi um episódio, assim Mas, assim Foi bem corrido, né? A gente viajou bastante A gente não parou em casa Mas eu espero que vocês tenham gostado No próximo episódio Eu acho que vai nascer o bebê vampiro dela Então fiquem atentos aí E a gente também vai dar o pão de chocolate pro Ricardo Vamos ver aqui como é que tá É... Terceiro trimestre em 42 minutos Então com certeza no próximo episódio nasce o bebê vampiro Será que vai vir gêmeos? Não sei Não perca o próximo episódio Então se você gostou Não esqueça de deixar o joinha pra mim E se inscrever no canal De compartilhar o vídeo com todo mundo Um beijão E eu fui